Enche o copo Se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem o cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uís Tomando sem gelo Tudo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem o cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Enche o copo até derramar Alugação fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me liga Fecha a conta Eu troco e você pode ficar Seu garçom Eu já te incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar No bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem o cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uís Tomando sem gelo Tudo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem o cara de camisa preta Avisa que na mesa 12 Tem o cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uís Tomando sem gelo Tudo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem o cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Não tira ela da cabeça